Sejam bem-vindos a mais um Roteiro Assolutivo, esta edição em destaque vamos falar sobre um dos motoclubes de Famalicão, que isso é o mais antigo, vamos já ficar a perceber se é o mais antigo. Este foi fundado a 16 de novembro de 2000, os escorpiões toda a gente conhece, connosco o Manuel Moreira que é o vice-presidente do clube, vamos falar sobre as iniciativas que vão acontecer este ano, sobre também alguns passeios que o Manuel tem feito, direi por esse mundo fora, direi quase por esse mundo fora, e vamos falar aqui das iniciativas que estão previstas do programa para este ano, para já agradecendo, muito obrigado mais uma vez para falarmos, é sempre agradável cada vez que estamos juntos para conversar sobre estas aventuras na estrada. Ora, vamos começar porque há pouco tempo houve um passeio por Marrocos, alguns elementos do motoclubo estiveram por lá, fazendo um balanço desse passeio e já também falando sobre Marrocos, porque já tivemos aqui em off a partilhar algumas aventuras, uma vez que eu também estive este ano com o Clube Aventura de Famalicão, mas como é que foi? Porque uma coisa é ir dentro de uma viatura, outra coisa é ir em cima só e apenas de uma moto, como é que foi este ano? É, foi muito bom, quero dizer que eu estou tudo bem, não houve acidentes, não houve doenças, não houve nada. Marrocos é sempre um país espetacular, cada vez que a gente vai lá, ou que eu vou lá, passo sempre por coisas novas, por sítios magníficos. Este ano tentámos fugir dos trajetos mais comerciais, ou seja, visitando os pontos das cidades tipo Shefshouen, Fez, Ifran, Merzouga e tudo mais, mas fazendo sempre estradas alternativas. É uma aventura porque muitas vezes a gente não sabe o que é que espera, porque embora que as estradas estejam bem identificadas, mas é sempre Marrocos, é sempre África, aí tentámos fazer trajetos que não são tão comerciais, saindo um pouco das estradas normais, indo por estradas mais secundárias, e pronto, temos uma experiência que é dormir no deserto e ver o pôr do sol e o nascer do sol no Sahara, que é uma coisa fantástica, acho que uma vez na vida toda a gente devia fazer isso, e pronto, foi agradável, e se Deus quiser, ainda é ir-te regressar lá este ano outra vez. E para quando um passeio com mais escorpiões também? Bem, já fizemos isso no passado, não é fácil organizar um passeio com muita gente, essencialmente por causa da estadia, Marrocos neste momento está a ter, não sei se o Jorge teve essa experiência, mas tinha muita gente na semana que nós fomos, muita, muita gente, e cada vez tem mais gente, mas pronto, é um desafio que fica, eu não me importo de organizar um passeio e levar alguns connosco, é sempre, e depois tem uma vantagem que comparativamente viajar na Europa, Marrocos é extremamente barato, extremamente barato, muito barato. Eu, curiosamente, em dois pontos, pelo menos, que passamos onde tivemos para reabastecer outro para reabastecer de outra forma, para alimentar, reparamos que havia autocolantes também dos escorpiões. Havia, eu deixei lá alguns. Já ficava alguns. Já ficava alguns. Há alguns de anos, de anos anteriores, portanto, e o carinho que eles sentem pelos portugueses cada vez que... Sim, sim, e é impressionante que mesmo no interior acabam sempre por falar algumas palavras portuguesas, sempre, e curiosamente não há muita dificuldade em comunicar com eles. Nas aldeias mais no interior, sim, eles têm alguma dificuldade em falar, falam francês, mas falam mal, mas a gente consegue sempre de uma forma ou de outra comunicar com aquela Há sempre uma forma de desenrascar, não é? Sempre, sempre, sempre. Além disso, temos o tradutor também que nos ajuda. E depois também há isso, que se nós dizemos que o português é artista, passa a redundância na arte, tu desenrasca os marroquinhos, então? Ui, dão-nos 10 a 0. 10 a 0. É verdade, 10 a 0. Portanto, há sempre um marroquino que cai do céu para resolver qualquer tipo de situação. É impressionante que a gente para num sítio mais incrível para tirar umas fotos e de repente olha para lá bem o marroquino e querendo nos vender qualquer coisa. É verdade. Muito bem, voltando para o Burgo, voltando para Portugal, voltando para a Vila Nova de Famalicão, estão aí já algumas iniciativas que o Motoclube vai levar avante desde já. E antes de irmos a estas iniciativas, só falar aqui sobre um evento que vai acontecer no dia 17 de junho, que é a 4ª mega manifestação contra o que a organização diz, a farsa da inspeção às motos, o que é que se passa neste particular? Porque já não é a primeira vez que se ouve falar disto e todos os anos vem à liça por esta altura. Sim, o Governo quer colocar essa lei em vigor, portanto, obrigar as motos a ter uma inspeção. Nós achamos que é injusto porque o que eles querem fazer, a polícia neste momento já tem meios e já existe a regulamentação para fazer isso. Ou seja, não é preciso lá uma moto de inspeção para conferir as luzes ou verificar se os pneus estão dentro da medida, verificar se a moto tem piscas ou tem espelhos. Isso não é preciso uma inspeção. Por outro lado, também não está bem definido o que é que as motos vão fazer a nível de inspeção, o que é que eles vão conferir. E para nós isto é mais uma forma de angariar fundos para o Governo e quem paga são sempre os mesmos. Depois, assim, não se percebe porque é que é só as motos acima de 125 centímetros cubos, quer dizer, os outros motociclos, porquê é que não são abrangidos pelas inspeções? Ou é para todos ou não é para ninguém. Eu compreendo que é necessário fazer uma fiscalização, compreendo, e nós não estamos contra isso, estamos contra a maneira como é que ela vai ser feita. Porque a própria polícia, a própria GNR, neste momento, tem leis e legislação que permite fazer isso. Se as motos são alteradas e se não coincidem com a libreta, não coincidem com a moto, a polícia tem meios para o fazer. E porquê é que não faz? É preciso ir para um centro de inspeção? Enfim, há coisas que não se compreendem. É mais fácil o Governo amelhar dinheiro do que apostar numa fiscalização. E a Fiscana, porque é assim, está aprovado, e esse estudo não foi feito em Portugal, foi feito por uma empresa da Comunidade Europeia, que só 2% dos assentos motociclos estão relacionados com falhas mecânicas. Só 2%. Então porquê é que não se atua nos outros 98%? Como, por exemplo, as estradas. Falta de sinalização. A formação dos condutores, que era parte não só dos motociclistas, mas das outras pessoas, dos automobilistas, de serem avisados para o... Porque as motos, é normal, passam no meio dos carros, ok, a gente tem esse privilégio. Mas os automobilistas também têm que estar consciencializados para isso. E neste momento não estão. Mesmo as próprias... A maneira como a carta de condução para conduzir motociclos é feita, é muito básica. Ou seja, há perigos que acontecem, que depois as pessoas só se apercebem deles, e só pela experiência, e muitas vezes da pior maneira que é, passando por experiências horríveis, que é o termo acidentes. Portanto, é preferível, e acho que o Governo devia apostar na prevenção dos acidentes, nos outros 98%, de que está-nos aqui a concentrar-nos em 2%. Uma falha mecânica, ok, pode acontecer, um travão pode arrebentar, pode acontecer... Nem digo umas coisas, mas as motos hoje em dia, com a fiabilidade que têm, e até com a manutenção que têm, muito raramente há uma falha. Mas, epá, eu não me lembro, eu já ando de moto há muitos anos. Agora, os pneus, ok, mas os pneus a polícia pode mandar parar e verificar se os pneus estão em condições. Porquê que não fazem isso? Os espelhos, não têm espelhos? Ok, não têm espelhos, autua. Os piscas não estão em condições, as lâmpadas não estão em condições? Autua. Não é preciso fazer-nos uma inspeção. Também vai-se olhando para autostradas e estradas com fracas condições, e as autostradas que são taxadas, e parece que a manutenção é zero quase. Ah, e é assim, se a pessoa tem via verde, não tem-se com 30%, se não tem via verde, paga exatamente igual a um carro, não é? O que é completamente, muito injusto, não é? Portanto, esta é uma manifestação que vai decorrer no Porto, em Lisboa, Faro e... Leiria. Leiria, no dia 17 de junho, portanto, fica aí também esta chamada de atenção. É, eu apelo a todos os motociclistas, o ponto em contra é juntar a Câmara do Porto, para a gente se reunir, porque, de facto, isto ali não faz sentido nenhum. Não é isto que vai diminuir o número de acidentes nas estradas portuguesas com motociclistos, é mais uma maneira do Governo encariar dinheiro, e de dar um reboçado aos centros de inspeções. Pois, portanto, mais uma vez a união aí de toda a gente que esteja interessada no assunto, no fundo, no fundo, todos nós temos amigos e também gostamos de ver as motas, e, portanto, se nos pudermos juntar a esta manifestação, por que não? Vamos, mudando de assunto e falando sobre uma das iniciativas que já vai ser levada a cabo, precisamente, também no dia 1 e 2 de julho, que é um passeio pelas aldeias históricas do centro de Portugal, denominada Portugal Transversal. Como é que vai ser este passeio? O que é que se pretende também? O que é que se vai visitar? Porque vocês organizam isto, mas já lá passaram e conhecem quase. Sim, eu ainda, agora na Páscoa, fui fazer esse trajeto para garantir que depois, quando fossemos lá em Júlio, que o resto tudo bem. Portanto, nós todos os anos fazemos um passeio no qual apelidamos Portugal Transversal, que, no fundo, é visitar e passar por sítios não tão populares, não tão comerciais, e sempre em estradas secundárias. Portanto, este ano houve a ideia de fazer as aldeias históricas, portanto, acho que é um dos pontos mais lindos do interior de Portugal. Portanto, no fundo, são 12 aldeias. Não sei se vamos conseguir fazer as 12, porque estamos a falar só há dois dias, e para visitar, mas meia parte, ou pelo menos as mais importantes, vamos fazer. Portanto, vai ser um trajeto muito engraçado, vamos andar sempre, ou seja, vamos daqui até, a primeira vai ser a Almeida, para lá vamos na Autostrada, enfim, para poupar um pouquinho de tempo, e depois, a partir daí, vamos descer sempre até ali à zona de Fundão, sempre em estradas nacionais e visitando as principais aldeias históricas de Portugal. E aqui vamos ter mais escorpiões na estrada. Ah, espero bem que sim, espero bem que o pessoal adira, não é? Portanto, são passeios já... Ano passado fomos fazer a Nacional 15, ou seja, fomos do Porto, ou a Bregança, sempre pela Antiga Estrada Nacional 15, também foi um passeio muito engraçado. Portanto, este ano, espero bem que sim, e que o São Pedro nos ajude, que é sempre importante que nos seja muito calor, porque calor também é um pouco... Também é... incomoda e como. Em setembro, há então também o encontro habitual, o que é que se está a preparar já? Sim, nós estamos... Temos a ideia, o plano de fazer no dia... Deixa-me só conferir, mas parece que é no dia 16 de setembro, exatamente, o nosso encontro tradicional, o encontro motar. Portanto, não vai fugir muito daquilo que foi ano passado, no fundo, será um sábado à tarde para a gente se divertir e ter ali uma reunião e conviver com os amigos motociclistas. Portanto, no fundo, não é muito mais que isso, até porque, atualmente, estes encontros não ficam propriamente baratos e o Clube Motar vive das cotas e pouco mais. Pronto, e depois, eventualmente, em Outubro, teremos mais algum evento que não nos está bem definido. Também, este ano, já fizemos agora na construção das motos antigas, em associação com a Manitava, um evento solidário, mas faz parte dos nossos planos voltar a repetir um evento que cangaria e fundos para alguém ou para alguma associação que necessite. Podemos estarmos em negociações com alguém, com algumas pessoas, para ver como é que vai se realizar este evento. No que concerne novos sócios, pessoal que já, e também já passamos aquele, já começa também à distância, vai deixando de fazer sentido que continuámos a falar de Covid, mas as coisas já estão mais tranquilas, felizmente. Tem aparecido muita gente? Sim. Assim, nós notámos que há um movimento muito maior de motos na estrada. Não sei se o Jorge e se as pessoas têm essa noção, mas, portanto, nós, neste fim de semana, fui dar uma volta e nota-se que o movimento, portanto, nós fomos, este fim de semana, fui com um outro casal, fomos fazer ali a parte da Resende e alguma parte da Nacional de 2022, ali, aquela estrada, magnífica, e nota-se um número enorme de motos a andar na estrada. Muito, muito. Para nós é uma alegria, porque, de facto, o espírito motociclista e cada vez há mais pessoas a passear e a tirar a moto como partido para passear, não só para meio de transporte, de casa para o trabalho, de trabalho para casa, mas nota-se, de facto, um fluxo muito grande de motociclistas na estrada. O que é que é positivo e natural? Sim, não só, e foi estranho, porque nós, portanto, embora a Nacional de 2022 é muito conhecida, inclusive até internacionalmente, e nós vimos muitas pessoas estrangeiras. Eu passei por dois casais ingleses que andavam a fazer essa estrada, passámos por muitos espanhóis, muitos espanhóis mesmo, e aqui é uma alegria muito grande para nós. Manel, pessoalmente, como é que estamos no projeto Route 55? Pois, o Route 55 este ano teve, por motivos pessoais, teve que ser um bocadinho adiado, não está cancelado, foi simplesmente adiado. Também fui surpreendido um pouco que os orçamentos nos Estados Unidos aumentaram muito de preço, por causa, não sei qual é o motivo, mas está mais do dobro neste momento a alugar uma moto nos Estados Unidos, mas pronto, mas é para fazer, é para fazer. Continuar sempre com... Todos os dias há um bocadinho de pensamento para a Route 55. Ah, e todos os dias se vai fazendo contactos com outras empresas, ainda agora descobri que há uma empresa nos Estados Unidos que aluga motos, ou seja, pessoas particulares que põem a moto à disposição e cobram valores muito, muito mais baixos do que outras empresas aluguer, pois tem as vantagens que temos que fazer um seguro próprio, há ali algumas condicionantes, mas pronto, está a ser trabalhado. Chamada a atenção para já, para dia 1 e 2 de julho... Ah, eu deixo-me só referir que este evento, embora seja organizado pelo Clube Motos das Cropias, está aberto a toda a gente, não está fechado só para os sócios, não é? Qualquer pessoa pode participar. Exatamente. Há um custo inerente? Sim, nós vamos só cobrar, em princípio vamos cobrar a estadia do hotel, tem que ser paga antecipadamente e o jantar de sábado à noite, depois o resto será contra cada um, embora que nós vamos ter restaurantes marcados, ou pelo menos pré-marcados, que agora é a toda dificuldade que temos, que eu tenho dos contatos que fiz em reservar para certas quantidades de pessoas, mas nomeadamente o hotel, esse tem que ser pago. Muito bem, dia 1 e 2 de julho, este passeio, este Portugal transversal, aldeias históricas, portanto, bem apelativo para visitarem também locais incríveis do nosso cantinho. Ora, também fica a chamada atenção para essa mega manife, para quem estiver interessado, é no dia 17 de junho, com esse ponto de encontro na Câmara Municipal do Porto, fica aí esta chamada atenção, até porque faz todo o sentido, fala-se aqui da farsa das inspeções às motas, e como o Manuel disse, ou comem todos, ou então não há festa, ou então que não haja mesmo, porque há coisas que não fazem sentido. Em setembro há esse encontro também, aberto a toda a gente que queira naturalmente, e já sabem, pesquisem também na internet, o Facebook do Motoclube, dos Escorpiões, e para ficarem a saber tudo o que vai acontecer, porque estes homens não param, são uma espécie de hiperativos em rodas. É, nós agora até vamos participar, no dia 10 e 11 de junho, vamos à Ruda dos Vinhos participar numa concentração de motos antigas, ou seja, nós, e eles vieram cá agora participar na nossa, nós agora vamos participar na deles, retribuir essa visita, portanto, também já estamos aí a organizar um grupo aí lá abaixo, embora, pronto, é num conceito e um estilo um pouquinho diferente, não é? Com as motos antigas, mas pronto, também fica aqui, é no dia 10 e 11 de junho, em Ruda dos Vinhos, um evento, que lá o pessoal de lá, aquilo não é bem o Motoclube, é mais um grupo de amigos que faz um evento sobre motos e carros antigos. Pronto, é mais um motivo para festejar, haja sempre. É, para passear. Manel, é sempre um prazer falar consigo sobre estas coisas das motos. agradecemos imenso. Hámos um encontro para breve, porque há sempre assuntos para trazer à Alissa no que concerne a este tema, ficam os agradecimentos, e já sabe, têm sempre a porta aberta. Obrigado, nós agradecemos imenso, há só uma rádio essa oportunidade que nos dá. Muito obrigado. Obrigado. Fica por aqui mais uma edição do Roteiro Asociativo, já sabem, acompanhem sempre à quinta-feira, depois das 21 horas, trazemos as associações do Conselho de Vila Nova de Famalicão, podem ver a nossa programação linear em fama.tv.pt e também tendo a aplicação, podem ver comodamente na vossa Smart TV. Até à próxima quinta-feira. Obrigado. 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 Obrigado.